Caraca, mano Eu acho que eu perdi seu like Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Mas pera aí, pra gente começar com chave de ouro a semana, ó Pra gente começar daquele jeito Agora eu tô gostosinho, papai Seja louco Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Se você não me conhece, sóculos aqui Quando eu coloco sóculos quadrados É pra você me dar um like, pra você dar um like, mano Sério, eu fico muito feliz com o seu like Porque motiva bastante em todos os quesitos Então vamos bater meu like nesse vídeo Te ajuda, sim, porque eu vou estar dando uma dica pra vocês muito da hora Se liga nesse projeto, o tamanho que ele tá, mano Vou dar uma olhada aqui pra vocês Mas calma que não vai ser aquele vídeo chato, não Ah, isso aqui, você faz isso aqui Não, porque eu não gosto de vídeo assim Eu explico do meu jeito e da minha forma Que eu acho que é muito mais intuitiva E é muito mais a língua dos jovens, entendeu É muito mais a língua de quem quer aprender Então eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês Como que foi feito A mixagem de um vocal De trap em 2021 De forma suprema, assim, nível pro, assim Tira, não vou botar lá em cima não Que vocês vão ter muita expectativa E não vai ser nada disso, tá ligado Sim, a gente fez a mixagem bem diferente nesse vocal aqui A gente trabalhou bastante o midside dele Trabalhou bastante os canais de retorno Canais... Você já deu o like? Se não deu, dá de novo aí Dá um... Caralho, dá de novo pra mim Trabalhou bastante coisa nele Eu acho que ficou um vocal muito bom Um vocal muito clima Um vocal muito gostoso de ser escutado Meu pau no seu rato Eu vou parar com isso, eu prometo Eu peguei essa mania, gente Desculpa Mas vamos lá Eu tô aqui com meu Windows não ativado Porque eu tenho preguiça Só preguiça Eu sou resumido em preguiça, mano Eu vou até mimir aqui Peraí Pronto Foi só pra tentar enrolar mais Agora vamos de verdade começar o vídeo, beleza? Aqui a gente já separou por camadas Por ordens Por lugares Por seções Beleza? Aqui no 1 É a guitarra do beat Que aliás eu não tenho guitarra Então eu peguei um loop mesmo E chupa meu... Vocês já viram a guitarra? É uma guitarra muito legal Mas eu vou focar só no canal do vocal mesmo Não vou entrar em canais buzz Canais de retorno Em textura e tudo mais Porque estou trabalhando no meu curso de mixagem de má seleção de vocais Ainda não comecei a gravar as aulas Mas já tenho o roteiro definido Já tenho o que eu vou ensinar Então tipo assim Logo logo a gente vai estar lançando um curso aí de mixagem vocal Justamente com preço um pouco mais abaixo Justamente por eu não ter um nome tão relevante na cena Mas eu tenho certeza que o meu curso vai te ajudar um pouquinho Porque a gente vai fazer tudo na prática, beleza? A gente vai tentar te dar umas dicas aí E vai mostrar pra vocês coisas técnicas Como o que é um ratio Como é que é um ataque Como é que isso mexe na sua música Vai te mostrar todos os parâmetros Pra você entender o que você está fazendo, beleza? Esse mano aqui é o cara que me ajudou a fazer a produção Então se vocês puderem... É esse aqui que está aparecendo Primeira coisa, afinação Eu afinei com o Auto Tune a minha voz Mas você pode afinar manualmente antes de entrar no Auto Tune Vamos supor Tem Melodyne Tem Newton que é do próprio FL Studio Que eu acho que também é nível 5 Porque eu não usei Melodyne Mas eu acho que Newton já me serve bastante Pra você usar o Newton é bem simples, mano Você tá com a sua voz aqui, ó Pá! Você clica em cima dele e vem Pitch Correct Sample Aí quando der esse erro aqui Porque o meu FL é mais aí, ó Aí vai aparecer isso aqui E você vai ter que ir arrumando as notas Aí você pode fazer essa afinação manual, beleza? Aí depois você só salva Mas como eu não usei Eu vou direto pro que eu fiz Que foi a afinação pelo Auto Tune, mano Essas configurações aqui Bem rústicas mesmo Rústicas? Não é rústicas que eu falo, eu acho, né? Mas bem avançadas no Auto Tune aí, ó Minha técnica tá... Nossa, vocês nunca vão saber fazer igual Botei a nota do beat Que é a nota que a música tá, tá ligado? Nota na escala e tudo mais Adicionei esse low LED Isso aqui justamente pra não ter latência Então é uma latência baixa E return speed no zero No máximo Porque o pai aqui é Travis Scott nato, beleza? Sempre fui E sempre você E se reclamar Meu pau em você Aqui tem o soft shoe Esse soft shoe é um supressor de ressonâncias Que ajuda muito Porque como eu gravei em home studio As frequências aqui no home studio Elas são muito Tipo, como é que eu posso dizer? É muito fácil delas ir errada Estridente E cagar com a sua música Então ao invés de você fazer isso manualmente No equalizador Tirar as ressonâncias que vieram Você pode usar um supressor de ressonâncias Que é muito bom pra isso, ó Vou deixar aqui atuando Depois a gente tem aqui o equalizador Beleza? Aqui a gente só retirou e adicionou frequências Eu dei um brilhozinho aqui em 7.000 Porque eu acho que Eu gosto daquela textura Do MC Eagle Do Travis Scott Que é aquele vocal bem fresh air Tá ligado? Que inclusive é outro plugin muito bom Mas eu não tenho Então eu tenho que simular ele Como eu disse A gente já tem aqui Logo em seguida um build tech Esse build tech Ele vai fazer o que? Ele vai fazer com que a gente consiga mexer É como se fosse outro equalizador Beleza? Que é outro plugin da Waves aqui Que simula analógico Que tem uma textura muito legal E nela eu consigo dar um corpo, mano Pode ver, ó Aqui em 100 Onde é Lembra que aqui no equalizador Eu tirei só até 80 Então a gente vai estar atuando Mais ou menos aqui, ó 100 Por aqui Nessa frequência daqui A gente vai estar atuando Só que lá no build tech Eita porra Caguei tudo No build tech A gente vai fazer realmente Aquela coisa que eu tava falando pra vocês Aqui em 100 Na frequência 100 A gente vai dar um boost aqui De 1.4, mano Bem, bem, bem sutil mesmo Pra não subir sujeira demais E começar a embolar Porque lá embaixo a gente pode dar mais corpo ainda Sem precisar Extrapolar aqui em cima Nos primeiros plugins A gente tem que só ir retirando coisas Tem que só ir deixando o vocal limpo E lá no final Até em vocal buzz O canal de retorno, no caso A gente consegue Dando corpo e dando textura Mas primeiro a gente só tem que deixar o vocal O mais limpo possível Depois a gente tem um compressor Pra controlar Pra fazer a dinâmica dele Certo? Ele não vai deixar Seu vocal extrapolar Ele vai deixar seu vocal sempre Comprimidinho Comprimidinho, tá ligado? Esse é um comprimido É um remédio E nesse plugin da Waves CLA A gente vai Dar um ganho aqui de 40 Ó, vamos mexendo até Bater aqui em menos 5 Por aí De menos 5 a menos 2 Eu acho o ideal, beleza? Quero ver que vai tá com Mega Pox Mando se fuder todos esses porcos Quero ver... Ah, tem que tirar aqui Quero ver que vai tá com Mega Pox Mando se fuder todos esses porcos Quero ver que vai tá com Mega Pox Beleza, compressão pra dar dinâmica A gente já tem, ok? Agora a gente vai no Air Compressor Acho que é Ressone Isso é uma coisa compressor Tipo o nome completo dele Não é R Tem alguma coisa Renascença Aqui ó Renace Sei lá o que é compressor Mas vamos chamar de Air Compressor, beleza? Aqui é pra gente controlar pico, certo? A gente vai usar um ataque rápido E um release também rápido, beleza? Aqui de 2 a 3 eu acho o ideal Pra sua vocal Acho que você vai conseguir Ter essa malemolência Mas você vai ter que ficar testando Óbvio que isso aqui não é uma regra E eu não sei se O produtor do diabo que for Usa isso aqui Mas a gente tá usando e ficou legal Aqui a gente tem também Um release rápido Justamente fazer o seguinte Ele vai atuar rápido E vai voltar rápido Tá ligado? Justamente só pra controlar os picos E aqui em Threshold Você vai ter que ver justamente O seu vocal Você vai ter que estudar ele Se eu deixar aqui Não vai atuar em nada Tá acontecendo nada Então eu vou baixando aqui Até começar a atuar Aqui no Rachel É praticamente quanto O seu compressor Vai estar comprimindo Beleza? É tipo assim Ele pode ajudar Mas ele também pode Cabar com o seu som Então usa com sabedoria Ele Porque senão pode Né Daquela merda Logo depois A gente já vai ter aqui Um Pude Child Que ele é praticamente o seguinte Ele é um compressor Que vai atuar No mono Estéreo do seu vocal Ele vai atuar Tá ligado? Tudo que você fizer no mono Você pode mexer De diferentes formas Vou supor No mono você pode saturar De uma forma E nos estéreos Do seu vocal Você pode saturar De outra forma Comprimir de outra forma Mas aqui a gente linkou Para tudo que a gente fizer No mono O estéreo do seu vocal Também ter Beleza? Logo em seguida A gente tem um Desser O Desser Eu vou colocar Logo depois De todos os compressores Porque O compressor Ele atenua muito As sibilanças Tá ligado? Do seu vocal O S vai vir com força Quanto mais compressor Você colocar Então acho que o Desser Logo depois De todos os compressores Ele vai dar aquela Controlada legal E você vai poder Brincar com o seu som Vai poder continuar Escutando Olha o tanto De atenuação No S Que ele fez Só pra você ter uma noção Esse vermelho Tudo isso aqui É que ele tá retirando O Desser do meu vocal De sibilança Logo depois A gente tem um Tube Tube Tech Que é a mesma coisa Daquele compressor Puget Child Ele vai atuar No mono E no estéreo Do seu vocal É a mesma coisa Que eu posso dizer pra vocês Só que isso aqui é um equalizador Se você quiser Você pode linkar Os canais Ou seja Tudo que você vai fazer no mono No estéreo vai Vai tá fazendo Ou você pode fazer Midside Tudo que você fizer no mono Você pode também Alterar no estéreo Do seu vocal Beleza? Aqui mano No primeiro equalizador A gente vai justamente Dar um ganho aqui De quase 5 Por aí Justamente pro nosso mono Nosso corpo mono Do vocal Ir pra frente Ele ser mais Mais centralizado Do que Ah sei lá Jogado pro lado Eu posso falar Não sei mano Mas o nosso mono Ele vai tá Em ascensão Comparado com os estéreos Beleza? É isso que eu quero dizer Aqui a gente vai dar um boost De quase 5 também Justamente pra dar um arzinho No nosso mono E nas frequências aqui De 16 mil Pra dar um ar Ou seja Em 16 mil Eu dei um boost aí De 5 Quase 5 Justamente pra dar Mais um arzinho No nosso vocal Beleza? Na nossa parte mono Do vocal E no estéreo Do nosso vocal Que no equalizador 1 A gente justamente Não deu nenhum ganho Pro nosso estéreo ficar um pouco atrás Pro nosso estéreo ficar Um pouquinho mais Apagado Do que o nosso mono Porque o corpo mono Do nosso vocal Ele vai É pra ser O nosso vocal É pra estar centralizado Mano O nosso vocal Não pode estar solto Por aí Andando nos instrumentos É isso Não Nosso vocal Tem que ser Tá ligado? O esqueleto Da nossa música Praticamente O esqueleto Não vou dizer esqueleto Porque o esqueleto É o beat E essas paradas Mas o nosso vocal É justamente o que vai preencher A música por completo Então todos os outros elementos Vão estar atuando no estéreo E tudo mais Nem todos Obviamente o grave Essas paradas não Mas o vocal Ele tem que estar ali no mono Justamente Para os outros instrumentos Eles conseguirem Ficarem aí Ficarem atuando Sem conflitar Com o nosso vocal E aqui no estéreo A gente também deu um boost Aqui ó Em 16.000 Beleza? Que é a frequência Para dar aquele arzinho E deu um boost Aqui de 5 A gente só não deu ganho nele Mas um boost Aqui nas frequências A gente deu Depois a gente tem um delay Que a gente fez Automações Então não é tão importante No momento Você pode usar qualquer outro delay E usar o do próprio FL Studio Beleza? Mas é basicamente isso Mano Que a gente fez no vocal Tem vários canais de retorno Aqui ó De 17 ao 29 São canais de retorno Que a gente vai estar usando Aí no nosso curso Futuramente Certo? Que vai ter alguém melhor Para falar disso Do que eu Certo? É nóis E é isso Tamo junto Muito obrigado É nóis Dá um beijo Beijo